Oh, vou meter um pegão aqui, peraí Vai, já? Vai, já? Vai, já? Oh, cara do céu, anda forte, hein? Vai, já? Vai, já? Vocês viram só, né, gente? Pensa numa moto pra andar, bicho. Trafalas do céu. O que será que ele deve estar pensando nisso, cara? Não, fala aí, Renato. O que será que ele está pensando em mim? Hã? Não sei, cuidado. Você foi a moto? Ô, mas ele veio num pau, cara. Porque nós íamos a 180, bicho. Ele chegou muito depois. Tem um monte de caminhão saindo Então? Bora então? Bora! Obrigado, Deus! Cara, Teneré 700, velho! Teneré 700, velho! Teneré 700, velho! Teneré 700, velho! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Vamos achar Estou quase chegando no Brasil, São Paulo Quase, quase Aqui é barato as coisas, hein? Tem o shopping e as coisas Show de bola aqui, hein? A primeira coisa tem que dar saída do Paraguai Vamos achar, vamos achar Aqui é Salto de Guairá Aqui tem os produtos bem baratos, viu? Mas tem que vir com dinheiro, viu? Estou meio pelado Então vamos só olhar Vamos só olhar Cabelo Cabelo Bom dia Bom dia Aqui é achar... Bom dia. Cara, que morena gostosa, hein? Meu Deus. Ah, ali embaixo, agora eu me lembrei. Quando eu vim com a 660, é no mesmo lugar, viu? Lembrando, é só para estrangeiro isso aqui, tá? Aqui em Santo Iguaíra, tu vem aqui na do... Tu vem aqui, Romelo, rapaz. Tu vem aqui na doana. E aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o buchacho ali, ó. Olha ele ali, ó. Não, mas vai te lascar, velho. Não tem pimenta. Não, olha ali, ó. Eita, nóis, bicho. Acabei de perguntar nos pimentas e tinha passado o bucho. Puta que pariu. Ei. Ele falou que ele queria conhecer um homem bonito. É, tá. Não, é. Olha o melo ali, ó. Olha, cheguei agora aqui. Me perdi, me perdi. Ei, bagual. Ah, eu encontrei o melo, cara. Ah. Como é que tá? Bom dia. Tá tudo bem? Você está de primeira? Beleza? Tranquilo? Boa, boa. Beleza? Tranquilo. Beleza que me falta, viu? Como é que tem uma coisa maior que a... Rabi, bananco.